Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou servidor público, sou policial civil, galera. Eis que chegamos aí na última semana da prova do sistema socioeducativo do Ceará. Pra quem não tá familiarizado com o nome, nós estamos falando aí da FEBEM do Ceará. E aí galera, muita gente dando gás aí nesse final de semana, acompanhei ali alguns aulões, né, que aconteceram aqui na cidade de Fortaleza e o que eu penso com relação ao que deveria ser feito por essas pessoas, né, nessa última semana dessa prova. Galera, eu tenho a seguinte opinião sobre aulões. Eu acho, não vejo assim muito, de forma muito producente, você estar ali no local onde várias pessoas, né, estão ali às vezes até fazendo pergunta idiota, né, e você tem níveis diferentes porque as pessoas ali estão em graus de estudos diferentes. Então eu não vejo assim de forma muito producente, até porque existem tantas plataformas hoje em dia de questões que, cara, aulão é simplesmente resolução de questões, tá? Se você pegar ali um Q Concurso da Vida, você vai ver as questões e você vai ver ali o comentário de professores e alunos. Então pelo menos eu, eu, de forma pessoal, não vejo ali de forma muito producente. Mas isso aí fica a critério de cada um. Mas nessa reta final, uma coisa que é líquido e certo. Galera, se você não aprendeu alguma matéria de forma ali mais robusta, algum tópico de forma mais robusta, eu, eu, não ficaria batendo cabeça, tá? Eu massificaria as coisas que eu tenho certeza que vai cair, né, porque algumas coisas a banca, pelo seu histórico, ela já deixa, a deixa do que ela vai cobrar. Então eu iria por esse caminho. Então pessoal, reta final, eu bateria em cima dos meus resumos que eu fiz ao longo dos meus estudos e bateria em cima ali de exercício. Eu faria questões e mais questões e mais questões. A banca US, galera, não é uma banca difícil. Pelo contrário, ela é muito simplória, tá? Pra não dizer fácil. E ali, ela obriga o cara a não errar. O cara fica sem o direito de errar. Se você pegar as provas de concurso público da US, as notas de corte são altíssimas. E por que isso? Porque a prova vem no nível baixo. Quando a prova vem no nível muito baixo, não te permite fazer qualquer erro. Se você errar uma, duas questões, o cara te joga ali, lá numa classificação, sei lá, de 200 pra baixo, tá? Então pessoal, de 200 pra cima, melhor dizendo, tá? Então pessoal, nessa reta final, foquem em exercícios. Peguem questões de bancas parecidas ali com a US, tá? Eu acredito que esse seria o melhor caminho. A não ser ali, galera, um ponto assim que você fale, pô cara, mas isso daqui... Não, eu tenho certeza aqui que eu não estou muito calibrado, mas deixa eu dar mais um gaizinho aqui, que pode ser ali que eu massifique esse conhecimento. Beleza, galera? Mandar um abraço aí para os meus amigos. Os Maílton Lima, agora vai entrar, hein, Maílton? O Júnior Pepeu, o Jonathan, o Ronaldo, o guarda-bocho. Galera, vocês dessa vez vão entrar. O Dinho, enfim, várias pessoas aí que vêm estudando aí para esse concurso. Eu espero sinceramente aí que dessa vez vocês entrem e tenho certeza que vocês vão ser muito felizes aí nessa carreira de sócio-educador do Estado do Ceará. Beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.